Todo mundo sabe que Israel está em pelo menos três frentes de conflito, de batalha. Ali na faixa de Gaza, no sul de Israel, ali com o Líbano, com o grupo libanês ali no norte, e também tem os rebeldes ali no Iêmen, os Houtis. E aconteceu, pessoal, uma cerimônia durante um desfile militar ali justamente no Iêmen, onde cerca de 20 mil terroristas participaram de um desfile militar ali, de um treinamento, para possivelmente reforçar o grupo lá, o Han. Mas, ali na faixa de Gaza, tá? Então, eu estou vendo aqui um borburinho aqui em certas mídias. Vamos falar disso. Será que existe a possibilidade de chegar mais 20 mil homens maus para reforçar a faixa de Gaza ali e lutar contra o exército israelense? Por onde eles iriam chegar? Enfim, são várias incógnitas. Isso é um borburinho que está acontecendo, tá? Então, os próprios porta-vozes aqui desse grupo lá no Iêmen, eles informaram aqui, vamos ver o que aconteceu, o que eles falaram. Fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação para você. Deixa aqui o seu Ahavti. Deixa o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça aí, de verdade. Dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, tá bom? Muito obrigado. Curso de Hebraico aqui embaixo. Se você quiser começar o seu Hebraico do zero. Primeiro link da descrição. Novas informações, nova página para você. Está mais organizado ali. Eu preparei, tá bom? Clique no primeiro link se você quiser tornar o meu aluno. E também três e-books completamente gratuitos de Hebraico para você baixar aí diretamente do meu site, estudodoebraico.com Bom, durante esse desfile militar ali, mais precisamente na província de Raja, no noroeste do Iêmen, certo? Essa organização T, os Hultis, os formandos ali, os combatentes ali, os homens maus, entoaram slogans em apoio ao povo palestino, expressando a sua solidariedade aos oprimidos, conforme os relatos ali. Os oprimidos, obviamente, são o grupo lá na faixa de Gaza, né? Enfim, contra o que eles chamam de entidade ocupante sionista, se referindo a Israel. Ou seja, esses grupos estão completamente entrelaçados em um mesmo objetivo, né? Atacar Israel, tirar a vida de civis, inocentes, israelenses e tudo mais. Então, existe aí uma possibilidade, até um dos porta-voz ali desse grupo lá no Iêmen, disse que esse movimento, os Hultis, estavam treinando reservistas como parte de uma mobilização para participarem das hostilidades de Israel ao lado dos palestinos na faixa de Gaza, caso haja uma oportunidade de chegar ali, certo? Então, eu, olha, sinceramente, eu vou emitir minha opinião aqui, dificilmente eu emito minha opinião sobre isso. Eu acho difícil isso acontecer, pessoal. Acho bastante difícil, não impossível, mas acho difícil de acontecer. Eu até estava vendo aqui, parece, parece que eles poderiam, né, passar pela Arábia Saudita, mas está muito complicado esse negócio, né? Como que esses 20 mil combatentes, entre aspas, e entende-se, né, como homens maus, membros dessas organizações T, como que eles iam chegar ali na faixa de Gaza? Pelo Mar Mediterrâneo? Eu acho que não, né? Pelo Egito? Quem sabe, né? Enfim, pela Jordânia? Acho difícil. Então, a gente precisa aguardar, né? O fato é que essa pode ser mais uma daquelas notícias para alarmar, né, para colocar mais lenha na fogueira aí, e pode ser que isso seja um blefe, né? A gente sabe muito bem que existem estratégias, né, dentro dessas organizações T, que eles se conversam, né? Enfim, hoje, pessoal, hoje é dia 25 de dezembro, é Natal, né? Já está acabando quase o Natal. O líder, olha só o que o líder do Han, mais, ele disse acerca do exército israelense. Ele falou assim, ó, We are crushing the Israeli arm. We are crushing. Nós estamos... Crushing, como que eu vou traduzir isso? Nós estamos esmagando, né? Esqueci a palavra em português, tive que buscar aqui. Nós estamos esmagando o exército israelense. Olha, de fato, olha só, vamos aos fatos aqui. Realmente, Israel está tendo, proporcionalmente, né, está tendo baixas dos soldados ali, na faixa de Gaza, certo? Mas, você falar que o grupo T, o Han, mais, está esmagando o exército israelense, Então, isso é mais... Isso, sim, é parte daquela narrativa, né? Não, olha, o poderoso exército de Israel está sendo esmagado pela resistência palestina. Pessoal, isso eu duvido bastante, tá? Eu duvido bastante. Tanto que o próprio exército de Israel está colocando avanços significativos nas suas redes sociais e outra, nós estamos falando de um exército poderoso com infraestrutura militar avançada contra um grupo T, certo? Um grupo T desse aqui. Então, é óbvio que isso que o líder, né, dessa organização T ali na faixa de Gaza falou realmente não faz sentido, né? De fato, Israel está perdendo, está tendo bastantes baixas, né? Vira e mexe, eu vejo aqui nos... Hoje, né, eu vi que dois... Dois jovens ali caíram em batalha. Enfim. Mas esmagar aí já é demais, né? Então pode ser que essa questão dos Routis aqui seja também mais uma parte desse, vamos dizer, desse blefe, né? Enfim, deixe aqui embaixo a sua opinião. Quero saber o que você pensa sobre isso. Qual que é a sua visão aí sobre essa questão? Deixa eu tomar uma água. Pessoal, está muito calor em São Paulo. 33 graus vai fazer hoje aqui. Enfim, pessoal, muito obrigado por acompanhar e continue aí nos demais vídeos, tá bom? Sempre três vídeos por dia com assuntos aí interessantes. Baixe aqui os três e-books completamente gratuitos de hebraico e eu te vejo aí num próximo vídeo, tá bom? Fique na paz. Shalom, shalom, mulehi traot, que significa paz e até breve. Tchau, tchau.